Boa tarde pessoal, Félix Silva passando por aqui no seu canal Teologarte Seja bem-vindo a mais um vídeo que nós estamos gravando Desde já, gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda no canal Por favor, se inscreva aqui no nosso canal Também curta os nossos vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis Para que a gente possa chegar o mais longe possível Como vocês bem sabem, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos por aqui Então por favor, desça a força aqui, dá muitos likes aqui embaixo E também compartilhe os nossos vídeos Para que a gente possa se empolgar ainda mais E continuar gravando mais e mais vídeos para vocês Então nessa feita, eu gostaria de conversar com você Justamente sobre um assunto bastante atual Nós estamos no mês de junho, mês de festas juninas Aí na nossa sociedade E por incrível que pareça, as festas juninas Também tem adentrado o calendário de muitas igrejas e denominações Brasil afora Algo que até então não existia no nosso meio há muitos anos atrás Mas hoje em dia é possível ver muitas igrejas aí Batistas, presbiterianas, episcopais Também igrejas anglicanas e outras igrejas E até mesmo, pasmem, assembleias de Deus Comemorando festas juninas Aqui uma foto do que aconteceu recentemente Em uma igreja assembleia de Deus muito conhecida a nível nacional Então isso tem influenciado, isso tem adentrado o nosso meio cristão E a pergunta é É correto ou não é correto? Então eu pediria a você que deixasse seu comentário aqui embaixo Se você concorda ou discorda com essas festas juninas Que na realidade não tem o nome de São João No meio do povo de Deus Mas é conhecido como Arraias Gospel Também é conhecido como Festa do Milho Também São João com Jesus E outros nomes que dão em cada denominação Para se comemorar as festas juninas Vale salientar que eu não sou contra uma pessoa Ela comer o milho Mas desde que esse milho não seja comido somente no mês de junho Mas seja comido durante todo o ano Não comer para comemorar uma festa pagã Mas comer de forma normal Mas a questão aqui não é essa A questão são as festas juninas que tem adentrado muitas igrejas Então muitas igrejas fazem isso com o intuito de poder tornar a sua igreja relevante Perante as pessoas Só que a prática da festa junina Ela está ligada diretamente à idolatria a um santo E esse santo seria o São João da igreja católica apostólica romana Só que hoje em dia é bem verdade Que as pessoas que comemoram o São João Até mesmo na nossa sociedade secular Elas não comemoram muito por conta da questão do santo Mas por uma questão da festa em si Das comidas típicas Todavia isso remete de uma forma indireta à idolatria E é isso que a igreja está fazendo hoje A igreja está trazendo isso para dentro do povo de Deus Essa cultura pagã E comemorando de alguma forma isso Para fazer com que a sociedade possa ver na igreja a relevância E vir para a igreja Só que no meu ponto de vista Isto não é interessante Não é interessante por quê? Porque a Bíblia fala que há uma diferença Entre o ímpio e o cristão A luz não pode ter nenhuma comunhão com as trevas Como vai dizer lá em Coríntio Então a igreja Ela não pode se envolver com a cultura De uma certa forma A ponto de ser influenciado pela cultura É claro que a igreja Como agência propagadora do Evangelho de Cristo Ela tem que procurar transformar a cultura Se envolver com a cultura de forma geral Agora não deixar que a cultura envolva a igreja A ponto da igreja se assemelhar às coisas do mundo Ou seja, dessa sociedade Então eu particularmente não concordo com as festividades juninas Dentro do povo de Deus Eu não concordo com a Raias Gospel Eu não concordo com São João sem Jesus Eu não concordo com a festa do milho Porque tudo isso é trazer uma cultura do mundo para dentro da igreja Então essa é a minha opinião Se você acha diferente ou pensa diferente Deixe aqui embaixo nos seus comentários Para que a gente possa ver E também possa entender a sua opinião Desde já agradeço a todos Deus abençoe E muito obrigado Por ter aí assistido o nosso vídeo Curta, compartilhe E passe ao máximo de pessoas possíveis Deus abençoe